Vocês entraram no corpo portando todas as características que precisavam para ter uma expressão de vida completa e satisfatória. Então, com o passar do tempo, as pessoas começaram a lhes dizer que serem vocês não era bom o suficiente. Vocês deveriam se comportar de determinados modos, vocês deveriam perseguir determinadas coisas, vocês deveriam acreditar em determinados ensinamentos. E logo, aquelas lindas características ficaram enterradas debaixo de todas as coisas que os outros lhes disseram que vocês deveriam ser e fazer. Vocês começaram a viver sem qualquer autenticidade, e isso levou a uma profunda insatisfação e grande desconforto. Queridos, vocês estão em uma jornada sagrada de retorno a vocês. Vocês estão retirando as camadas das expectativas alheias e encontrando seu deleite e divindade e trazendo-os de volta à luz. Por encontrar e adotar a sua verdade, agora vocês estão posicionados para começar a viver muito mais apaixonada e autenticamente. Finalmente vocês estão se permitindo brilhar como o ser glorioso que vocês sempre foram com todas essas lindas características que vocês estão no planeta para compartilhar. Nunca tenham medo de serem vocês. Vocês são completos necessários e encantadores e amados exatamente como vocês são em sua verdade e estado de ser, trazendo ao planeta a combinação única de energias que somente vocês podem trazer. Isto é sagrado e sempre mais do que suficiente. ARCANJO GABRIEL